Uma vez é bom O teu prazer satisfaz Você me completa de alegria Realiza as minhas fantasias Meu amor, você me faz perder a linha Você me completa de alegria Realiza as minhas fantasias Meu amor, você me faz perder a linha Difícil é dormir do seu lado Mas dá pra sonhar acordado E ver a luz do sol aparecer mais cedo Iê, iê, iê Pra sempre eu quero estar juntinho de você Iê, 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 iê Eu junto com você É lenha na fogueira Fogueira, fogueira Iê, iê, iê Pra sempre eu quero estar juntinho de você Iê, 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 iê Eu junto com você É lenha na fogueira Uma vez é bom Duas muito mais Três é maravilhoso O teu prazer satisfaz Você me completa de alegria Realiza as minhas fantasias Meu amor, você me faz perder a linha Você me completa de alegria Realiza as minhas fantasias Meu amor, você me faz perder a linha Difícil é dormir do seu lado Mas dá pra sonhar acordado E ver a luz do sol aparecer mais cedo Iê, iê, iê Pra sempre eu quero estar juntinho de você Iê, 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 iê Eu junto com você É lenha na fogueira Fogueira, fogueira Iê, iê, iê Pra sempre eu quero estar juntinho de você Iê, 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 iê Eu junto com você É lenha na fogueira Fogueira, fogueira Iê, iê, iê Pra sempre eu quero estar juntinho de você Iê, 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 iê Eu junto com você É lenha na fogueira